Tua morte ali na cruz Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Eu dependo desse amor Do teu amor Mais que tudo Eu confio que esse amor Tem poder Pra curar dores Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor Me chama Me chama Corro pra você Corro pra você Corro pra você Seu amor Me chama Corro pra você Corro pra você